Você acha também, Gustavo Segre, que há uma estratégia, uma programação de blindagem que possa gerar uma confusão no debate e tirar o questionamento direto, contundente e muitas vezes crítico, como deveria ser? Para mim, uma estratégia assim é uma teoria do cansaço. Como mencionou o Piperno muito bem, a sabatina do ministro Fachin demorou 12 horas. Imaginemos que seja a mesma coisa, porque Flávio Dino não é uma pessoa que tenha simpatias universais dentro do Senado. E aí coloca o GONET. Se você tiver 12 horas, 10 horas, e algumas horas para o GONET, que vai ser menos questionado, vai chegar uma hora que não vai saber quem está perguntando, quem está respondendo, o que tem que ser votado. Vai falar, cara, deixa eu votar rápido, que eu quero voltar para a minha casa ou para a minha cidade. E isso não contribui, porque estamos falando de um ministro da Corte Suprema. E aí vai ficar interessante a função de que o voto é secreto. Eu gostaria que fosse público. Eu adoraria saber como vai votar cada senador. Mas vai estar na pergunta realizar o estilo que vai ter a sua votação depois. Então, observando a pergunta, poderemos ter uma ideia do voto de cada senador. Mas eu vejo uma estratégia absolutamente determinada para cansar os senadores e para que depois seja votado como seja.